Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Kato, que vai começando mais um vídeo neste canal e hoje o vídeo é uma tradição anual, que a gente vai ver o que tem na minha cesta de Natal 2023. Bora pro vídeo. Então vamos lá. Abrei na cesta, na cesta da CBS e vamos ver. Olha, o chocolate. Vamos ver. Começando por macarrão parafuso. Olha só, ele é uma massa de sêmula da Dona Branca. Uma caixinha de bombons da Nestlé, especialidades. Palitinho sabor tradicional. Olha só aquele chocolatinho que tem o palitinho de volta. Temos lentilha da Camille. Minha mãe ama lentilha, ela sempre faz no ano novo. Temos farofinha pronta da Adobá. Temos queijo ralado parmesão da Vigor. Olha só o que temos aqui agora. Temos um potinho de Nutella de 140 gramas. Temos nozes sem casca, um potinho com uma embalagem com 100 graminhas. Temos biscoitinhos estilo de Natal. Esse aqui é da Santa de Virgios, olha só. Temos biscoitinhos assim, meio amanteigados. Acho que eles são de mel. Tem um mel aqui. Temos azeitonas com caroço. Essa aqui é da Estela Douro, tem 150 gramas. Temos ameixa seca com caroço. Eu não sou muito fã de ameixa, mas minha mãe gosta. Então, pra você, mamãe. Temos balatofi da Arcor. Isso aqui é muita infância, né? Não sei pra vocês. Pra mim é. Eu lembro muito das minhas amigas no colégio comprando balatofi. Uma amiguinhinha que adorava isso aqui. Temos ovinhos de amendoim da velhinha, olha só. É uma embalagem de 50 graminhas. Que é top. Amo. Temos a maionese da Saúde. Temos um atum ralado em óleo da Pescador. Temos também a famosa uva passa. Para quem gosta, não é o meu caso, mas tem uva passa. Temos um creminho de leite. Essa aqui é da Piracanjuba. Temos um torrone. Esse aqui é da Montevergine. Um torrone. Esse aqui tem 90 gramas. Temos um leite condensado, semi-desnatado, de 270 gramas. Aquela embalagem menorzinha. Temos um suco de uva integral. Olha só que legal. 100 de açúcares, 450 gramas. Da Pleno, Serra Gaúcha. Muito legal. Adorei isso aqui. Temos torradinha da Visconde. Essa aqui é tradicional, de 120 gramas. Temos uma fininha da Perdigão. Isso aqui é uma linguicinha fininha. Aí tem quatro. E tem o total de... Cadê, cadê? Ai, gente, não sei. Bom, mas tem quatro. Dá para ter uma ideia. Vem também pêssego em calda. Olha só. Um pacotão bem grandão. Uma embalagem grandona. 430 gramas de pêssego. Temos também... Essa aqui é a bolacha de champanhe, da Balduco. Ela tem 150 gramas. Grandona, para fazer pavê. Temos também uma poupona de tomate. Essa aqui é da Olé, com 520 gramas. Temos também os nossos tradicionais panetones. Esse aqui é da Visconde. Ele é de chocolate e ele tem 400 gramas. Temos também o panetone tradicional de frutas, também da Visconde. E também com 400 gramas. Esse aqui é o tradicional. E, para finalizar a nossa cesta, temos um chalice, um vinho tinto suave. Esse aqui tem 750 gramas. Eu não entendo de vinho, mas o MEC entende. Então, depois ele explica sobre o vinho. Porque realmente eu não amo isso. E tem também essa sidra da Lider. Olha só. E aí, a gente finaliza a nossa cesta. Lembrando que ela vem sempre com uma também sacolinha, uma eco bag. Para ajudar a gente a carregar. Então, é isso que veio na minha cesta de 2023. Lembrando que eu recebi essa cesta da firma. Então, eu não sei estimar o valor dela. Mas eu achei a cesta bem completinha. Dá para fazer ali um jantar super legal. Com sobremesa completíssimo. E se você gostou, comenta aqui embaixo. Comenta também se você ganha a cesta da sua empresa. E se veio diferente, se veio igual a minha. Enfim, comenta aqui embaixo. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho